Opa, tudo bem? Hoje falaremos de orientação a objetos com Java. Finalmente vamos para as aulas de orientação a objetos com Java. Vou passar alguns conceitos, mas como sempre, vou partir para a prática na demonstração junto com os conceitos, ok? Primeiro de tudo, vamos entender o que é uma classe. Uma classe é um tipo abstrato, estruturado, que pode conter membros, que são atributos, que podem ser dados ou campos, e métodos, que são funções ou operações. A classe também pode prover muitos outros recursos, como construtores, sobrecargas, encapsulamento, herança e polimorfismo, que é a base da orientação a objetos. Veremos todos esses tópicos nas aulas subsequentes, ok? Alguns exemplos de classe a gente pode assumir como entidades, como produto, cliente, triângulo, círculo, quadrado, garrafa. Serviços, eu posso ter o serviço do produto, serviço de cliente, um serviço de e-mail, alguns controladores para controlar cadastro de produto, controlador para cadastro de clientes, alguns utilitários, como calculadoras, compactadores, e dentre outros, como views, repositórios, gerenciadores, etc. Legal? Então, a partir daqui, a gente vai, com o exemplo, eu vou explicando os conceitos para vocês sedimentarem, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo. Tudo certo. Estão vendo a minha carranca aqui. E aqui já o eclipse aberto. Beleza. Então, vamos lá. Vamos criar o nosso projeto da aula de hoje, file new, filé new, java project, tá? Essa é a nossa aula número 8, 08. Legal? Next. Legal? Cria já a estrutura, é a service, né? src, não cria. Pronto. Está aqui o nosso projeto. Vamos começar com um primeiro problema para, pedindo para o usuário digitar, entrar com duas áreas, com as medidas de dois triângulos, tá? A gente vai calcular a área dos dois triângulos e fazer uma comparação e demonstrar qual que é a maior. Legal? Lembrando que eu vou demonstrar agora, como a gente aprendeu até agora, não orientado a objetos, e depois eu vou demonstrar essa mesma solução já com orientado a objetos. Beleza? Então, vamos aqui. botão direito do mouse. New. Class. Vou criar um pacote. Application. Todas as nossas aplicações estarão aqui. Legal? O nome do programa vai ser Program. nosso primeiro programa, tá? Vai ser um public static void main, string args, como a gente está habituado, né? Vai trazer o esqueleto do programa para cá, tá? Legal? Eu vou fazer o import do Locale e do Scanner, como a gente fez nas últimas aulas. Beleza? Está dando warning porque a gente não está usando as bibliotecas ainda. Vamos setar o Locale e o Scanner, né? O Locale para o padrão americano, tá? E o S. E o Scanner, né? Na variável SC, tá? Do tipo Scanner. Scanner, eu vou instanciar, né? Em memória, a classe Scanner, na variável que vai ser o objeto SC, e a gente vai usar o método IN, né? Legal? Que é o método que permite a digitação e a leitura do que o usuário digitar em seu teclado. Vou definir seis variáveis do tipo double, tá? XA, XB e XC correspondentes aos lados do triângulo X, tá? YA, YB e YC correspondentes às laterais aqui do triângulo Y, tá? As medidas do triângulo Y. E assim, vamos pedir para o usuário informar as medidas do triângulo X, legal? Entre com as medidas do triângulo, ele vai digitar, né? Os três valores e vamos armazenar nas variáveis correspondentes, né? Aos lados A, B e C do triângulo X, e vamos fazer o mesmo, né? Na... Para o triângulo Y. Legal? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Tá? Cálculo de área. Do triângulo X. Beleza? Cálculo da área do triângulo Y. Beleza? Deixa eu ver só se dá para enxergar direitinho. Tá, tá bom, tá bom. Tá? Cálculo da área do triângulo Y e... Vou mostrar na tela a área dos dois triângulos. Legal? Vou dar um print formatado, né? Sendo que a variável área X e área Y vão ter até quatro casas decimais depois da vírgula. E vou fazer uma comparação mostrando qual que é o triângulo de maior área. Beleza? Bom, eu vou comparar a área. Se X for maior que Y, então a maior é o X, se não, é Y. Isso é o que a gente viu até agora nas sete aulas anteriores, né? Uma estrutura sequencial simples e uma estrutura de condicional simples também. Vamos executar. Botão direito. Run as Java Application. Vamos rodar. Digite para mim as medidas do triângulo X. 3, 2, 4. Entre com as medidas do triângulo Y. 5, 6, 4, 5. Beleza? A área do triângulo X é essa aqui. A área do triângulo Y. Deixa eu só silenciar aqui o celular. A área do triângulo Y, 12. Logo, a maior área. Essa é a solução que a gente tem visto e praticado nas últimas sete aulas. Legal? Vamos limpar aqui. Podemos fechar aqui. Agora, vamos fazer a mesma solução, só que orientada a objetos. Vamos fechar aqui. Para o triângulo. Vamos criar uma classe triângulo. Vamos. File, new, class. Vamos criar uma classe triângulo. Só que aqui a gente vai colocar em um outro pacote, onde eu vou chamar de entities. Aqui a gente vai colocar as nossas classes. Então, vamos chamar, obviamente, de triângulo. Legal? Não é um public static void main. Não é um programa chamador principal. Então, vai ser uma classe mesmo. A gente vai definir no mundo real o que é uma classe. O que compõe um triângulo? Ele tem os lados dele. Concordam? Aqui, o lado A, B e C. A gente está definindo aqui como público. E mais adiante eu vou explicar o que é público, o que é privado. Mais adiante. A princípio, entendam que, tipo, quando eu estou declarando uma variável, nesse caso aqui, tipo double, cujo nome é A, pública, todos têm acesso ao conteúdo dessa variável, podendo consultar, inclusive alterar ou excluir. A gente entra em uma questão de segurança, então. Nem todo mundo pode alterar salário, por exemplo. Legal? Isso a gente vai ver e vai praticar bastante. Vamos entender, então, o básico aqui. Eu estou definindo uma classe. A classe tem três atributos. E o que define a classe? Do que a gente precisa que ela responda para a gente? A gente precisa, no nosso caso aqui, entender qual que é a área desse triângulo. A área pertence ao triângulo, a área do triângulo. Legal? Então, eu vou chamar também um método público que retorna um valor double, cujo nome é área. E ele realmente vai fazer os cálculos e vai retornar o resultado do cálculo para quem chamou. Isso é uma classe. Possui atributos que são protegidos pelos métodos. Aqui a gente tem um, por enquanto. Vamos salvar aqui. Então, a classe possui métodos, no caso aqui um único, e os seus atributos. Se você for levar para outras questões, como do mundo real, pessoa, professor, aluno, vale a mesma coisa. Legal? Compilamos aqui, vamos salvar e vamos criar um novo programa. Tá? Então, eu vou aqui em Application, botão direito do mouse, New, Class. Vamos chamar de Programa 2. Programa 2. Esse sim, é um Public Static Voidman, Stringing Arts. Vamos terminar aqui. Ele vem aqui desse jeito aqui, tranquilo para nós. Vamos importar novamente as mesmas bibliotecas, Locale e Scanner. Beleza? Vamos setar aqui. O padrão US, padrão ponto, para casas decimais. O objeto Scanner, vou instanciar em memória, usando o método IN. E aqui, gente, eu vou definir a classe, os objetos, os triângulos X e Y que pertencem à classe dos triângulos. Ora, repare que está dando um erro aqui, né, gente boa? Por quê? Eu tenho o triângulo já definido aqui, tá? Só que para eu fazer a ligação, né, dessa classe do Programa Man com o objeto, né, com a classe triângulo e instanciar esses objetos, eu preciso trazer a biblioteca correspondente fazendo uma instrução import, tá? Repare aqui, Entities, né, do pacote Entities, né, e a classe Triângulo. Aí sim ele vai aceitar. Ele está dando um warning porque até o momento não usamos, é, não usamos ainda essas variáveis. Está dando um warning, não está sendo, o valor nunca está sendo usado até o momento. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Beleza, eu fiz a ligação, né, defini da mesma forma como o scanner, né, só que aqui eu estou definindo as variáveis X e Y que são do tipo triângulo, tá? Do tipo triângulo, né, e como que eu trago em memória, né, eu dou com a instrução LIU, o que que eu estou fazendo? Essa instrução eu estou colocando em X, tudo que é referente a triângulo, eu estou dando um new triangle, né, eu estou jogando em memória, eu estou instanciando, né, Eu estou instanciando um novo objeto, tá, cujo nome é X e ele é da que pertence à classe triângulo. Quando eu estou fazendo isso, eu estou jogando todos os métodos e todos os atributos para esse objeto em memória. Legal? Então, eu tenho a classe, tá, e quando eu estou instanciando um objeto da classe e tal, eu estou fazendo dessa forma. Da mesma maneira, eu vou fazer para o objeto Y. Quando eu estou dando um new triangle, né, e jogando em objeto Y, eu estou jogando para a memória todos os três atributos e, no caso aqui, o método de cálculo de área em memória. Então, sempre que eu chamar esse objeto, eu vou salvar em memória os seus lados, né, digitados e o cálculo já da memória. E aí, como que eu faço isso? Eu vou pedir para o usuário entrar com as medidas do triângulo. E agora, reparem a diferença. Peço para ele entrar com as medidas do triângulo. SC Double, né, do scanner. Eu vou jogar num objeto X, atributo, né, variável A, que está definido aqui. Legal? O conteúdo digitado, em memória. Na sequência, eu vou jogar no objeto X, atributo B. E, na sequência, no objeto X, né, no objeto triângulo X, o lado C, o que ele digitar. Da mesma forma com o objeto Y, beleza? E agora, como que eu chamo esse método agora? Ah, jogou em memória. Beleza. Tem os dois objetos lá em memória. Como que eu executo o método, né, uma função aqui, né, um método orientado a objetos, para fazer o cálculo da área aqui? Dessa maneira. Eu vou jogar o resultado do cálculo nessa área X, tá? É uma variável do tipo Double, que já recebe o resultado. E eu vou chamar do objeto X, do objeto triângulo X, o cálculo da área. Não estou passando parâmetro nenhum. Então, eu estou chamando dessa forma, esse método área. Ele já vai ter tudo em memória, vai fazer os cálculos. Quando ele der um Return, ele já retorna com o valor, ele já vai estar preenchido com o valor da área e a gente vai armazenar nessa variável que a gente acaba de criar, essa variável do tipo Double, tá? E, assim, para o triângulo Y, mesma coisa. Beleza? E aqui eu vou mostrar, novamente, aqui eu vou mostrar para o usuário a área calculada dos dois triângulos, né? Vou fazer a comparação como eu fiz na outra vez, da outra vez. Legal? Beleza? E vou mostrar o resultado, qual que é o maior triângulo. Vou dar um Ctrl Shift F, para dar uma identada, melhorar aqui a identação do nosso programa. Então, o que a gente tem aqui? Já temos o programa, né? Principal, que vai tratar da interação com o usuário. E temos a classe Triângulo, que tem os seus atributos encapsulados, protegidos pelos métodos. No caso aqui, um método só. Então, qualquer interação que eu faço com o triângulo, eu tenho, obrigatoriamente, que fazer através de métodos. Tá? Vamos lá. Vamos executar o nosso primeiro programa orientado Objetos. Botão direito do mouse. Run as Java Application. Tá? Ok. Tá lá. Entre com as medidas do triângulo. Já fiz a instância, né? Então, 4, 2, 3, 6. Entre com as medidas do triângulo Y. Y, 2, 1, 2, tá? Fez o cálculo das áreas, chamando pela classe, né? Da classe Triângulo. Armazenou, instanciei os dois objetos do tipo Triângulo em memória. Joguei na memória os atributos A, B e C do Triângulo X e Y. Fiz a chamada, né? No cálculo de área, do método área, tá? Dessa forma. Armazenando nessas variáveis o resultado do cálculo de área, que foi feito pelo método área aqui. Legal? Aí, mostrei o cálculo, o resultado das áreas de X e Y. Fiz a comparação normal, checando qual que é a área de maior tamanho e mostrei na tela. Legal? É isso, gente boa. Esse foi o nosso primeiro exemplo, tá? De programa de Java orientado a objetos. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas eu vou continuar com isso, com mais exemplos. Mais pelo menos 6, 7 exemplos. E aí a gente vai aumentar o nível de complexidade. Beleza? Bom, por enquanto é isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.